Bem-vindos ao canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e receba um alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. Aproveite e conheça a nossa fanpage no Facebook, Boa Viagem Gontijeiro, SP. Iniciamos o vídeo de hoje na rodovia Governador Mário Covas, São Mateus, Espírito Santo. Faremos uma parada no Ponto de Apoio, Rodonaldo. Tchau. 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 São Mateus, Espírito Santo. Ponto de Apoio, Rodonaldo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL